A opção foi abrir aqui na esquerda, passe pra Arana, levantou a boca do gol, tenta na segunda trava e o toque de cabeça e o gol! É nosso, é nosso, é nosso, é nosso! Gol! É nosso, é o segundo, Saravia! É o segundo, é o segundo! É pra tratorar, de cabeça, na segunda trave, Saravia chegou testando, bota a pressão, bota a pressão, bota a pressão, Galo! É o segundo, é pra avançar a Copa no Brasil, mostra a sua força, é coração de titânio, implacável no começo do jogo! 2x0, Saravia, 24, primeiro tempo, amplia! Ah, o torcedor tá embriagado de emoção na Arena MRV, é o segundo, é nosso, Galo 2, RB0 ou Resende! Tá jogando ensaiada do Scarpa para o Arana, na linha de fundo da esquerda, olhou pra área, cruzou no segundo pau, aí apareceu Saravia, lateral direito? Não, ele fez gol de centroavante, tirou do goleirão, de cabeça, no canto direito, baixo, Saravia de centroavante? É, vimos isso na Arena! Vai Galo, vai Galo, canta alto pra massa ouvir! Renzo, Saravia, o argentino, Galo 2, RB0, nada!